E é claro que você quer comprar muito e gastar pouco E andar na moda o que é mais importante? Rede Galinha Mota arrasando aqui nos modelos Se você gastar acima de 100 reais, divide em 4 vezes no cheque ou 2 vezes no cartão Agora dá uma olhada que conjunto maravilhoso você pode fazer aqui Mule ou Chanel, você vai pagar somente R$ 27,99 E essa bolsa, dá uma olhadinha aqui, arraso, R$ 19,99, dá pra acreditar Tem muita coisa pra você aproveitar www.redegalinhamota.com.br São 5 lojas, você vai ligar no 3333-4000, mas corre e aproveita